Tem um caso da região que também está repercutindo em todo o Brasil, na verdade é um mistério. O que aconteceu na cidade de Pontal? É um mistério que tenta agora as autoridades investigar e desvendar onde aconteceu o vazamento de gás tóxico e que deixou 100 pessoas hospitalizadas, tirou mais de mil das casas e uma pessoa infelizmente acabou morrendo. Em virtude desse caso, que até então não se sabe ainda detalhadamente onde vazou o gás, que tipo de gás é. Então é uma situação que precisa agora de uma apuração mais efetiva, de uma investigação mais minuciosa. Nós temos informações, aliás, esse caso está sendo notícia em todo o Brasil e no JE23, claro, você acompanha também os detalhes desse caso que chama a atenção. Olha, não se sabe ainda que tipo de gás vazou ontem à noite na cidade de Pontal, nem mesmo onde foi o vazamento. Muita gente precisou sair de casa e a prefeitura da cidade ofereceu um ginásio para as pessoas passarem a noite. Nos bairros atingidos, os moradores relataram sentir um cheiro parecido com o de água sanitária. Mas a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, ainda investiga o que aconteceu. 95 pessoas foram atendidas pela Santa Casa da cidade e uma delas, infelizmente, morreu intoxicada. 16 seguem internadas nos hospitais da região. Agora à tarde, o mau cheiro do gás já havia diminuído e a volta das pessoas para casa já foi liberada. Pela noite, uma viatura da Guarda Civil de Pontal vai acompanhar a situação. Pois é, nós vamos continuar acompanhando essa história e o desdobramento a gente apresenta para você assim que as investigações forem evoluindo.